E começo aqui, e meço aqui, este começo, e recomeço, e remesso, e arremesso, e aqui me meço Quando se vive sob uma espécie de viagem, o que importa não é a viagem, mas o começo da Por isso meço, por isso começo, escrever mil páginas, escrever mil uma páginas Para acabar com a escritura, para começar com a escritura, para acabar começar com a escritura Por isso recomeço, por isso arremesso, por isso teço, escrever sobrescrever é o futuro do escritor Sobrescrevo, sobrescravo, em mil uma noites, mil uma páginas, ou uma página em uma noite Que é o mesmo noites e páginas, mesmo noites e mesmo, onde o fim é o começo Onde o começo, por escrever, é não escrever, sobre não escrever E por isso começo, descomeço, pelo descomeço Desconheço e me deixo um livro, onde tudo seja fortuito e forçoso Um livro onde tudo seja, não esteja, um vínculo do mundo livre Um vínculo do livro mundo, um livro de viagem Onde a viagem seja o livro, o ser do livro é a viagem Por isso começo, pois a viagem é o começo E volto e revolto, pois na volta recomeço Reconheço, revesso um livro É o conteúdo do livro, e cada página de um livro É o conteúdo do livro, e cada linha de uma página E cada palavra de uma linha É o conteúdo da palavra, da linha da página do livro Um livro, ensaio, é o livro todo Tudo o livro é um livro de ensaio, de ensaio do dia Por isso fim, começo, começa, estina, recomeça E refina-se, afina o fim do funil do começo Afunila o começo, no funil do fim No fim, do fim, recomeça o recomeço Refina o refino do fim E onde fina começa, e se apressa, e regressa, e merece Acabam histórias, na mínima humilha de histórias Por isso ao ponto, por isso não canto Por isso a nova história me desconta Ou me descansa, talvez, da história Que pode ser história, que pode ser cari Que pode ser história Tudo depende da hora Tudo depende da glória Tudo depende de fora Nem nada, nem neles, e relis E nem nada, nem nada, nem nada De relis, e relis, e relis, e ralos, de ar E nascos, de negras, e nandes, de nulos E nures, e nenhures E mesgas, de nulas, res, e nem nudes, nem nada Nunca pode ser tudo Pode ser tudo, pode ser total Tudo tomado, todo soma, soma de tudo Soma, soma a história do atorno Do atorno Soma, soma a história do atorno Uma parte, ou mais além Ou menos atrás, ou mais adiante Ou menos atrás, ou avante Ou para avante Ou arreta Ou arrasa, ou arreta O começo Re-começo Ré-do-começo Rá-do-começo E a unha, soma a história do atorno Muito como tome Eu me dou, a unha é soma Desde o rosto do começo Eu só conheço o rosto, o rosto O rosto do começo A vossa do começo Onde é viagem Onde a viagem é maravilha De torta viagem É torta viagem De maravilha Onde a migalha é a maravilha A para é maravilha É família É vigília É sentida de menina E de família E de fábula É família É família De nada É só fábula E desconto as fadas E conto as falas Pois começo a falas Aroldo de pão Aroldo de pão Aroldo de pão Aroldo de pão